Pra você ligadinho na nossa NPTV, a primeira emissora de TV online do Norte Pioneiro, quero falar pra você o seguinte gente, aconteceu, certo, neste mês de maio, finalzinho do mês de maio, inclusive, a primeira edição do Cult Art na cidade de Joaquim Távora. Inclusive, reuniu vários artistas aqui da região, foi um evento muito bacana, certo, e superou todas as expectativas dos organizadores, inclusive mandar um abraço lá pro André, pro Flávio, certo, que estão à frente desse projeto maravilhoso aí. E um agradecimento especial ao nosso amigo Marcos Almeida, que tratou de cuidar das fotos pra gente aqui, mandou as fotos aqui pra NPTV, e a Deise Miranda, certo, jornalista, que cuidou de criar essa informação muito bacana pra você. E agora você vai conferir todos os detalhes da primeira edição da Cult Art, inclusive, o pessoal veio aqui no estúdio da NPTV falar sobre o evento, certo, e você vai conferir agora na tela do Tribuna NPTV. Coloca aí, produção. A primeira edição do Cult Art no Norte Pioneiro conseguiu reunir mais de 30 artistas neste final de semana no Clube União, na cidade de Joaquim Távora. O evento, que foi idealizado por André Tressol, de Flávio Cuervo e José Carlos Arantes, buscou promover uma exposição para dar mais visibilidade e valorização dos artistas locais. Vários participantes da região e do Sudoeste Paulista já foram premiados em concursos culturais e trouxeram para o Cult Art um pouco do seu talento. Entre as atrações estiveram artistas envolvidos com literatura, poesia, teatro, recital, música, narração de contos e causos, fotografia, culinária, artesanato, pinturas, dança, exposições e lançamento de livros.